Boa tarde, bem-vindos a mais um videocast agricultura agora. Neste ciclo de oito videocast estamos a ouvir especialistas da área da agricultura numa vertente mais direcionada para a sustentabilidade e já sabe que pode e deve seguir o conteúdo destas conversas no site do Correio da Manhã e também no site do Jornal de Negócios. Hoje falamos com Amandio Santos, Presidente do Conselho de Administração da Portugal Foods. Amandio, boa tarde. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. A Portugal Foods é uma associação fundada em 2008, corrija-me se eu estiver enganado. É constituída por empresas, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, entidades regionais e nacionais que representam os vários subsetores que compõem o setor agroalimentar português, que dá pano para mangas. E a criação da Portugal Foods gerou uma revolução, no bom sentido da palavra, no setor agroalimentar. Aliás, os números falam por si. Em 2022, o setor atingiu, ainda esta manhã me confirmou estes números, 7,8 mil milhões de euros em exportações, numa tendência de subida que se registra há uma década. Isto deve-se em parte à Portugal Foods? Obrigado, João Ferreira, por convite. Deve-se em parte aos empresários e ao ecossistema agroalimentar, mas acima de tudo deve-se em parte àquilo que é uma estratégia de eficiência coletiva, que de facto em 2008 e 2009 se iniciou. E a Portugal Foods foi um elemento aglutinador, um elemento que foi capaz de gerar a integração dos diferentes atores e, portanto, empresas, as associações e que se comprometeu a desenvolver uma estratégia que, de facto, promovesse o setor agroalimentar português no exterior, realçando aquilo que melhor temos. E, portanto, de facto, a Portugal Foods é um elemento que contribui para este percurso muito positivo do setor na última década. Mas qual é que foi o clique para a criação da Portugal Foods, com os desígnios e com a missão da Portugal Foods? O clique foi, essencialmente, o percebermos que somos muito pequenos no contexto internacional e que competimos com países que têm um caminho muito mais consolidado, que têm marca, que têm a construir em conjunto. Nós superamo-nos. E o setor agroalimentar também teve esta capacidade de pensar internacionalização e a exportação de uma forma agregada e, portanto, sermos capazes de juntar tanto entidades públicas como entidades privadas num desidrato comum. Estamos condenados a ter a vida mais simplificada e isso concretizou-se em números, não é? E estão, de facto, condenados a ter sucesso. Aliás, os números falam por si. Estes quase 8 mil milhões de exportações em 2022 representam o quê em termos de porcentagem do total das exportações? Nós vamos ultrapassar os 8 mil milhões em 2022 porque esses números são a novembro e, portanto, acreditamos perfeitamente daqui a dois, três dias... Ainda melhor. O cenário ainda é melhor, não é? É animador. É, de facto, num ano tão difícil e tão inflacionista que, naturalmente, também implica naquilo que é o rumo de negócios, mas, efetivamente, nós estamos a representar cerca de 7 ou 8% das exportações totais do nosso aglomerado nacional, não é? E, portanto, é com satisfação... É absolutamente notável, não é? Até porque o setor agroalimentar, enfim, é um setor muito complexo, não é? Porque engloba variadíssimos produtos, não é? No setor agroalimentar estão incluídas todas as atividades relacionadas com a transformação de matérias-primas em alimentos e bebidas, pás como a agricultura, a civicultura, não é? Que estuda os métodos naturais e sem serem naturais para potenciar a produção da agricultura e não só, a indústria de alimentos e bebidas e, por fim, a distribuição. Isto dá pano para mangas, não é? É um complexo. De facto, nós dizemos que é o complexo agrícola e agroalimentar, o que não significa que tenha que ser uma complexidade. E essa simplificação do complexo está vindo a ser consolidada com várias entidades que, de facto, compreendem o setor de uma forma muito agregada. E, portanto, se nós olharmos para o setor mais agrícola, frutas e legumes, a Portugal Fresh, por exemplo, que é um cluster importante do setor das frutas, legumes e flores, se olharmos para o complexo do vinho, com o papel da Vini Portugal e, de facto, com todas estas dinâmicas agregadoras, se juntarmos ao agroalimentar o papel da FIPA, da Federação das Indústrias, que é muito importante no contexto regulatório e de todas estas atividades, nós, de facto, encontramos um ecossistema que promove o setor de uma forma muito estruturada, Só é fácil para quem conhece o caminho das pedras, não é? É. Porque eu estou aqui a ouvi-lo falar e, assumindo a minha ignorância absoluta nesta questão, estou a pensar assim, bem, deve ser uma tremenda dificuldade criar um denominador comum, uma estratégia comum, não é? Uma missão comum, num setor com uma diversidade tão grande como este, não é? Ou não? Ou é fácil? Essa é uma questão fundamental, João Ferreira, de facto, aí sim, é um emaranhado de entidades, associações, que pretendem, de facto, todas elas de cariz mais regional, mais local, marcar a posição e é fundamental que haja uma liderança, uma coordenação nestes processos. E é aí que nós julgamos que a pior curso... E foi aí que o Amanho ganhou cabelos bregos, não foi? Não, de facto, foi aí que nós ganhamos imensa motivação para nos comprometermos com resultados. E quando se desenvolve uma estratégia que ouve todos os operadores e somos capazes de mensurar o objetivo e comprometermos com o resultado, isso demonstra que, de facto, muitas vezes somos conscientes que, demasiados, se não tiverem com algum elo de ligação, vamos seguramente produzir menos do que aquilo que faríamos, não é? Bom, a Portugal Foods tem aqui, pelo menos, duas linhas de força extremamente importantes e bem consolidadas e bem identificadas. Uma delas é o apoio à internacionalização das empresas que fazem parte da associação. Outra é a transferência de conhecimento, a aposta na inovação, no conhecimento científico e a transferência do conhecimento e também um fomentar da investigação que gera esse conhecimento. Mas explique-me lá como é que isto funciona em termos práticos. Dê-me lá um ou dois exemplos práticos da criação e da transferência desse conhecimento, não sei, de universidades ou de outro tipo de entidades, para as empresas concretas? É, de facto, uma área muito importante. A área do conhecimento é fundamental naquilo que é o trajeto que as empresas pretendem desenvolver e, quando se fala em mercados externos, não é apenas vender a tradição dos produtos portugueses que são reconhecidos e que são apreciados por todos aqueles que nos conhecem. Há que ser capaz de responder às exigências que os mercados nos colocam. Mercados extremamente competitivos. Exigentes, competitivos, muito exigentes, com literacia alimentar e nutricional bastante elevada, quando falamos em mercados, de facto, sofisticados, como o mercado dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Coreia, o Sudeste Asiático, da Europa. E, portanto, há que ser capaz de perceber que há dinâmicas próprias em mercados específicos. E, de facto, a Portugal Foods comprometeu-se desde o seu início e não fosse a Portugal Foods agregadora de entidades do Sistema Científico Nacional, na sua gênese, em reduzir as dificuldades de linguagem e de comunicação entre o Sistema Científico Nacional e as empresas. Mas dê-me um exemplo prático. Um exemplo muito prático. Juntar 40 entidades, universidades, entidades do Sistema Científico e Tecnológico e empresas a trabalhar inovação, a trabalhar desenvolvimento, a trabalhar transferência de tecnologia para processos que são comuns e transversais em empresas de vários setores. Juntar empresas das carnes, dos laticínios, dos cereais, das bolachas, do chocolate, das bebidas e pensar em redução de sal, por exemplo. E pensar em embalagens mais amigas do ambiente. Tudo isto ser feito de uma forma agregada, permite que o investimento necessário pelas empresas seja muito mais reduzido, permite que o resultado de investigação pré-competitiva produza muito mais valor e desta forma sermos capazes de estar a induzir nas empresas com muito menos custo, com muito menos estrutura, conhecimento que passa a ser transversal. Até porque a fórmula para esse conhecimento depois pode ser aplicada concretamente a empresas completamente diferentes. Em absoluto. Essa é a chave. Ou seja, uma grande empresa tem uma tecnologia e um processo ou um ingrediente ou um aditivo que pode estar disponível para uma empresa que nada tem a ver com o seu setor. E partilha esse conhecimento e pode permitir que outra empresa venha a usufruir e absorver desse conhecimento. Isso funciona bem? Isso funciona cada vez melhor. Porquê? Porque, de facto, as empresas de referência, as empresas âncora, têm a responsabilidade de arrastar consigo toda uma dinâmica empresarial. Portanto, todas as empresas necessitam de outras empresas e do seu clube de fornecedores e de parceiros. E, portanto, quanto mais o setor se desenvolve, quanto mais o país tem força e tem uma imagem, tem uma projeção, todos ganhamos. E, de facto, o que nós verificamos é que esta partilha de conhecimento começa a ser muito transversal. Naturalmente, existem compromissos de confidencialidade, de utilização de processos, de utilização de informação e de conhecimento, mas numa ótica de consórcio. E, portanto, de facto, o país deu um salto ao nível do cluster. E o cluster hoje tem uma transversalidade de conhecimento e de partilha. E isso faz com que Portugal, no setor agroalimentar, dê cartas no mercado mundial. Não só na qualidade, mas também seguindo todos esses critérios importantíssimos em termos de sustentabilidade e outro tipo de critérios. Eu costumo dizer que os nossos clientes internacionais exigem mais a Portugal que aos outros países com quem concorremos. Nós temos de ser melhores que os outros. E temos de ser melhor porque, muitas vezes, não somos reconhecidos como o país que tem atributos de confiança, de segurança, de tecnologia e somos um país mais associado a atributos emocionais. O clima, a gastronomia, a empatia. E, portanto, as empresas portuguesas têm que ser capazes de demonstrar que estamos à frente e que, muitas vezes, somos melhores que os nossos concorrentes. Claro. E que lideramos, não é? E que mostramos... Que sabemos para onde queremos ir e que sabemos liderar. Agora vamos a outra vertente extremamente importante da Portugal Foods, o apoio à internacionalização das empresas, onde, enfim, o trabalho tem sido absolutamente notável. Aliás, a Portugal Foods tem aqui dois lemas que eu quero sublinhar. Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. E tem um outro lema que é sozinhos fazemos coisas pequenas, juntos fazemos coisas grandes. Estes dois lemas são a essência da Portugal Foods nesta área da internacionalização. O primeiro provérbio africano, de facto, demonstra que um país tão pequeno como nós, juntos, seguramente, vamos conseguir chegar mais longe. A Portugal Foods entende que, de facto, juntos podemos fazer coisas com muito mais valor e coisas com outra dimensão. E, de facto, isso tem pautado a nossa atuação nestes 15 anos, que é, essencialmente, demonstrar que todas as empresas que sejam grandes ou de uma dimensão menor, podem, de facto, ganhar com estas sinergias que se aplicam ao nível do conhecimento e dos mercados. E nesta missão de apoio à internacionalização? Agora, recentemente, surgiu aqui o Movimento Marcas por Portugal, não é? Foi um movimento lançado por 20 e 21 figuras da sociedade civil, do meio empresarial e social, que quer também fortalecer a marca Portugal em colaboração estreita com o AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Isto é uma ajuda, este movimento que começou na sociedade civil, digamos assim? João, veja, eu quando comecei nestas dinâmicas dos mercados externos, eu acho que muitas empresas tinham alguma dificuldade em assumir Portugal como a sua bandeira. E, de facto, todos os movimentos que projetem a marca Portugal e que lhe deem a confiança e a notoriedade que precisa, apoia imenso e reforça o papel das empresas. Principalmente no nosso caso, em que o setor não tem marcas privadas reconhecidas internacionalmente. Quando nós olhamos para os italianos, para os franceses, para os próprios espanhóis, os gregos projetam as marcas com grande dimensão. Portanto, é que tem marcas poderosas. Nós não temos muitas marcas privadas. Portanto, se não tivermos uma marca país, se a umbrela Portugal não estiver bem consolidada, torna-nos a vida mais difícil. E porque, se não veja, há uma década, quando nós iniciámos a presença nos grandes eventos internacionais, na Alemanha, nos Estados Unidos, em França, nas grandes feiras do setor agroalimentar, Portugal tinha uma presença absolutamente reduzida. Residual. Residual. Hoje, Portugal tem uma mancha de presença conjunta que, de facto, se apresenta como um país que é uma opção para qualquer mercado. Ou seja, há que conhecer Portugal porque Portugal tem esta dimensão, tem esta diversidade. Isto só se consegue quando a marca é projetada de forma consistente. E, de facto, todas as iniciativas, sejam da sociedade civil, sejam das atividades públicas, seja das associações ou das empresas, agregam, indiscutivelmente, que nós vamos mais longe e fazemos mais, não é? Mas a própria Portugal Foods é, de certa forma, um chapéu de chuva de todas estas empresas que fazem parte da associação. Hoje, a Portugal Foods tem grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Mas, acima de tudo, a Portugal Foods conseguiu, junto com outras entidades, referir, o mesmo se passa no setor primário com a Portugal Fresh, no Vini com a Vini Portugal, juntar dinâmica que permita, de facto, que nestes mercados, onde nós não competimos, as empresas portuguesas não competem entre si nos mercados internacionais. As empresas portuguesas têm que colaborar, têm que consertar dinâmicas, têm que se complementar nos mercados internacionais. E, de facto, a Portugal Foods foi uma marca chapéu porque, pela primeira vez, juntou esta força da marca. Alavancou essa força, não é? Isso, alavancou, acelerou esta força e gerou confiança. E, portanto, quando nós geramos confiança, a força motriz gera muito mais arrastamento de entidades para estes processos. E como é que funciona essa dinâmica do apoio à internacionalização? Portanto, há empresas de dimensões e de setores completamente diferentes, apesar de estarem no setor agroalimentar, umas com um forte peso já em termos de internacionalização, outras a dar os primeiros passos. Como é que se faz essa síntese? É, por exemplo, nas feiras, nas feiras internacionais, que é dado esse empurrão a quem está a começar? Como é que funciona essa dinâmica? Eu penso que tudo começa pelo conhecimento e pela informação dos mercados para onde as empresas pretendem apostar as suas dinâmicas da expansão. Há que perceber se as empresas estão no estado de maturação que lhes permite, de facto, vencer nestes mercados. E para isto... Estão no ponto certo para poder andar esse passo. Isso. E muitas vezes, dou-lhe este exemplo, nós temos algumas empresas que nos contactam porque gostavam de apostar no mercado chinês. Mas se estamos a falar em empresas do complexo animal ou vegetal, ir para o mercado chinês exige um conjunto de habilitações, exige um conjunto de homologações. O próprio país tem que estar habilitado. O próprio produto tem que estar aprovado. E muitas vezes as empresas não têm este conhecimento e, portanto, a Portugal Foods tem todo este business intelligence, tem este radar de negócios que permite dar esta informação. Ou seja, por obra e graça da Portugal Foods, a internacionalização é uma espécie de meio caminho andado, especialmente para as empresas que estão a dar os primeiros passos. Nós consideramos um interface... Meio caminho andado ou mais, não é? Sem dúvida. Ou seja, nós consideramos um interface que simplifica a presença nos mercados externos, acima de tudo porque nós fazemos a ligação entre as grandes empresas ou as empresas com muita experiência naqueles mercados, que alavancam e arrastam outras empresas. Portanto, aquilo que nós verificamos hoje e que eu verifico todos os dias quando partilho com as empresas é esta capacidade de partilha de informação. As questões logísticas, as questões de regulamentação, a legislação, a própria especificidade dos clientes. Muitas vezes partilhamos clientes para setores diferentes. Todas estas questões, com mostras coletivas no exterior, missões inversas, criam esta dinâmica de confiança e de arrastamento que o setor precisa e que tem mostrado nos últimos anos. Amandio, última pergunta. Principais desafios do futuro, da Portugal Fute? Agora que se já se alcançou, que se já se ultrapassou a fasquia dos 8 mil milhões de exportações, não é? 2022. Ouça, há um grande desafio que é consolidar os mercados maduros. Quais é que são os mercados maduros? Os nossos mercados de proximidade. Espanha continua a representar mais de um terço as nossas exportações. A França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, portanto, estes mercados da União Europeia, consideramos os mercados maduros. Depois os mercados com fortíssimo potencial de crescimento. Os Estados Unidos, o Canadá, o Sudoeste Asiático. E, portanto, este é um grande desafio. É conseguirmos ter nestes mercados uma dinâmica comercial, não tanto de promoção, mas de conhecimento, de penetração e de capacidade negocial. A Portugal Fute tem que ser um ponto avançado na negociação junto dos clientes nestes mercados. Um problema muito importante para o setor são as questões da capacitação das pessoas. E, de facto, quando nós falamos de sustentabilidade, o setor precisa pensar em pessoas, em reter talento, em desenvolver talento. E isto passa-se com novas dinâmicas. E a agenda mobilizadora do PRR é um grande desafio de futuro. E aí a Portugal Fute tem um papel determinante, mas está a gerir 100 mil milhões. Sim, a Portugal Fute coordena uma agenda mobilizadora com 49 entidades, liderada pela Sona IMC, e que, de facto, pretende, com estes 100 milhões de investimento público, alavancar o setor para outro grau de capacitação, para podermos, de facto, ter um setor alimentar mais capaz, mais robusto, no futuro. E, portanto, são dois grandes desafios, de facto, estes que lhe falo, não é? E, tendo em conta aquilo que foi feito até aqui, seguramente vai correr tudo bem. Amanda, muito obrigado pela sua participação neste videocastro, que chega agora ao fim. Fique atento ao site do Correio da Manhã e ao site do Jornal do Negócios, onde pode ver estas conversas. Vamos voltar no próximo dia, 28 de Fevereiro, com a presença de Diogo Amorim, fundador da padaria Gleba, com o tema específico da governação. Pode também consultar toda esta informação no site do Prémio da Agricultura, em prémioagricultura.pt. E aí